Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vocês chegaram pela primeira vez, caiu de paraquedas, caiu de balão, não caiu não, subiu de balão, cá estou eu com essa vista maravilhosa, convido a você a estar se inscrevendo no canal, deixando aquele like, porque o like é de graça, ele sustenta o canal e explode de like aí para nós, para motivar a gravar mais vídeos aí para o canal. Gente, eu estou aqui nesse lugar maravilhoso, que eu vou fazer um outro vídeo para vocês e um vlog, mas esse que estou fazendo agora é para mostrar o vlog que eu fiz na casa dos idosos aqui de Itajubá, que se chama-se Lar da Providência, e como final do ano, acho que não deve fazer no final do ano, a gente tem que fazer sempre, nós fomos visitar uma grande amiga de minha mãe e da nossa família, e nós fomos lá e foi muito bom, ela fazia muito tempo que ela não tinha uma visita, ela ficou muito feliz, ela deu umas aulinhas ainda de como fazer ginástica facial e tudo mais, e vamos lá para vocês conhecerem comigo o Lar da Providência, e convido você também que está aí na tua cidade a ir fazer uma visita lá no Lar da Providência, levar um panetone para o idoso, levar um presentinho, porque eles ficam muito felizes, porque tem idosos que não tem família, né, que não tem filhos, não tem família, e está sozinho, e precisa simplesmente de um abraço, de um beijo, de muito carinho, e vamos lá comigo nesse vlog, vou deixar aí com vocês, deixa o like! Tá aí eu, a Dona Maria, a gente está aqui no Lar da Providência, de Itajubá, é uma grande amiga da minha mãe, de muito tempo, gente, hoje nós viemos aqui visitá-la no Lar da Providência, olha que linda, olha que linda, olha que linda, meio dos reinados, muito lindo, bem caprichado, né, as duas lá, olha, pessoal, tudo bem com vocês? hoje eu estou aqui, né, no Lar da Providência, falando que eu estou falando uma amiga antiga da minha mãe, amiga nossa da família, e estou mostrando para vocês, aqui nós estamos, olha, eu estou tendo um bar, ela e minha mãe, a Alva Maria, e lá, Ela é linda, ela parece a Elizabeth, a pele dela, ela vai me ensinar a fazer uns rugópolis. Se vão usar a minha cor, eu vou usar, né? Porque eu estou cheio de água, olha aqui, olha como está. E o rugópolis. Eu vou usar assim. Põe o pézinho em cima. Eu também. Bastante assim. Ela sempre usou o rugópolis, que é muito bom. Gente, aqui é o quartinho da Maria. Ela precisa criar um apartamento dela e ela mora com esse apartamentinho. É o suficiente, né Maria? É. É o suficiente. Tem o banheirinho, tem a suíte dela. É tudo arrumadinho, o santinho da Maria, né Maria? Santinho. Vamos lá ver o santinho. Eu trouxe, não trouxe. Tem a televisão. Tem sombrais. Aqui ó, sombrais. Tem o santinho dela. Santa Luzia. Santa Luzia e a crença dela certinho, né gente? Olha, escurtininha arrumadinha, né Maria? É. A caminha dela é muito linda. Olha, tudo arrumadinha. Ela sempre gostou, né Maria? Ela sempre gostou de tudo organizado, né? A gente tinha na casa dela, era tudo brilhando. É, né? Aqui é o banheirinho. Aqui ó. Aqui é o banheirinho. O banheirinho ficou. Grandão, né? Enorme, ó. Aqui é outra amiga dela que vive. A gente é muito triste, né Maria? Aqui. Ainda só batendo papo aqui. Nossa, quanto que eu pensava. É. Aí eu e a rainha Elizabeth a caminhar. Eu e a rainha Elizabeth, olha. Ela se vai olhar. Ah. Vai lembrar ainda. Aí ó, viu Gi? Vamos lembrar. Né Maria? Maria Branca. É o cartão, viu? Aqui ó. Aqui ó, os quartinhos. Aqui né? É. Como que faz ginástio facial? Acendo, Maria. Não tem mais. Depois, depois ó. Boca de sapo ó. Boca de sapo ó. Boca de sapo. Boca de sapo ó. Assim ó. É uma senhora. É pra quê, dona Maria? Pra exercício facial, né? É. Depois você faz assim ó. Eu já vi essa coisa. Vem ginástio facial. É. Depois tem outra. Ai meu Deus. São quatro. São quatro. É. Tem bico de pato. Bico de pato. Boca de sapo. E a outra? Assim ó. Tem mais duas. Será que eu lembro? Tem mais duas. Tem mais duas? Tem mais duas? Ah, essa uma. E abre a boca bem aberta. Até no último. Ó. Essa né? É. Várias vezes. Quantas vezes por dia, Maria? Quantas vezes quiser. Vamos fazer gente, exercício pro rosto. Olha aqui. A Dona Maria tem 80 anos A pele da Elizabeth Usou pouquíssimo creme Só o rugol Mais nada, a pele da rainha Elizabeth Você faz a massagem Quando você for sair Você passa bastante E faz a massagem assim Assim Então essa dica aqui com a Dona Maria Vou pegar mais coisa aqui Vou trazer o panetone pra ela Olha que lindo que está aqui Os enfeites do lado da Providência Que lindo Aqui de Itajubá A gente está com a irmã Que a Dona Maria vendo Olha que lindo Olha esse antulo Olha gente que lindo Esse é um curradinho ali Acho que vai dar direito São José É né Olha lá Mas vamos lá ver Olha lá Vamos ver aqui Olha aqui Olha que gracinha Aí não colocaram o Menino Jesus Não né Já 25 né Que coloca 25 25 aqui Meia noite Olha que lindo Estamos com a Dona Maria A Dona Maria tem quantos anos? 80 80 anos Muito bem vividos É graças a Deus Foi bem vividos Não foi? Não é Ah não parece que a Rainha Elizabeth Olha que gracinha Quantos anos você conhece a mãe? Faz mais de 20 anos Não é? A senhora conhece a mãe? Não foi mais Acho que Mais de 20 anos É uma amizade de 30 anos Amizade de 30 anos Aí ela quis vir pra cá Ficar com a gente Ficar aqui né Maria Que ela Fica mais bem guardada Aqui está mais bem guardada Ela é dela que quis vir né Não tem filho Não tem filho Não tem filho Ela tem um irmão né Só tem um irmão Mas mora lá No Morgim das Cruzes É Ele mora lá E não tem condição De ter eu lá A casa dele é muito pobrinha Mas aí só está bem aqui né Está bem alojada né Ah tô graças a Deus né Está bem guardada né Ela tem o salário dela né É Só que eu não recebo não Minha amiga que recebe É e fica aqui Pra pagar o aluguel Do asilo Nas cruzinhas Vem todo mês Paga tudo É Nós estamos aqui Idosos São crianças aprendendo a andar Precisam de cuidado De colo Zelo Machucam com facilidade Choram Sua diferença não está no corpo Envelhecido e cansado Marcado pelo tempo Mas na ferida da alma Na bagagem que carregam De tudo que já viveram Ensinaram Que agora preciso de dar as mãos Novamente para andar Totalmente dependentes Quando vejo um idoso Abandonado ou sendo maltratado Sofrendo a dor da solidão Que machuca mais do que as dores Da limitação física Tenho ainda mais convicção De nossa pequenez De que não importa O quanto Quanto de dinheiro você ganha Que status ocupa Tão pouco quanto Importante e poderoso Tenha sido Mas simplesmente Não valemos nada Neste mundo Morremos todos Da mesma maneira E daqui nada Levaremos Se não o amor E alegria E tudo quanto Podemos semear No coração de alguém Super abraço Então pessoal Espero que tenha gostado Desse vlog Convido a vocês A darem Um passeio No lar da providência E abraçar um velhinho Aí perto da tua cidade Super beijo Tchau Tchau